A Polícia Militar de Cruzeiro dispõe agora de uma nova ferramenta de combate ao crime. Trata-se do Taser, uma arma não letal que emite ondas T, que paralisa um criminoso, pois interrompem a comunicação do cérebro com o corpo. O objetivo é dar um tempo suficiente para que o policial possa algemar o criminoso. E nós vamos conferir esse novo dispositivo da Polícia Militar aqui em Cruzeiro. O Tenente Uri, da 4ª Companhia, explicou como funciona o Taser M26. Então, o armamento adquirido pela Polícia Militar, que é o modelo M26, ele funciona através de uma descarga elétrica de 50 mil volts. Mas, na verdade, a amperagem dessa arma é baixíssima, é cerca de 3,6 miliampere. É bem menor que uma lâmpada dessas que a gente utiliza no Natal. Então, o risco maior numa descarga elétrica é relativo à amperagem. Essa arma tem uma amperagem bem baixa, então é uma arma bem segura. Como ela funciona? Essa arma emite uma onda chamada onda T. Ela é igual a uma onda que é emitida pelo cérebro para comandar todo o sistema nervoso, motor do corpo humano. Então, o cérebro entende da seguinte forma. A partir do momento que o corpo é atingido por uma descarga desse armamento, o cérebro, as ondas são sobrepostas, o cérebro entende da seguinte forma. Já que tem um estímulo externo, eu não preciso produzir essa onda T. Então, todo o contato do cérebro com o músculo é cessado de imediato. Então, a parte motora da pessoa que é atingida pelo armamento cessa de imediato e perde o controle totalmente muscular. A partir desse momento, a pessoa já, se estiver de pé, cai no local, no terreno que ela for atingida e não consegue nenhum tipo de reação. Na verdade, esse efeito é temporário. Esse efeito é de cinco segundos, que a gente chama de janela, que é o tempo necessário para a intervenção policial. Então, no caso, um indivíduo que está tentando um suicídio, com uma arma apontada para a cabeça, sendo atingido por esse armamento, durante cinco segundos, ele vai ficar imobilizado no chão, que é o tempo dos policiais chegarem, tirarem o armamento ou a faca desse suposto, no caso, suicídio, um suicida, e a gente poder tomar as medidas policiais atinentes ao caso. O modelo M26 é uma versão exclusiva para as Forças Armadas, órgãos de segurança pública, guardas municipais e empresas de vigilância privadas autorizadas a utilizarem armamentos. O novo dispositivo, agora à disposição da Polícia Militar, apesar de não letal, deve ser usado em casos específicos. Esse armamento é uma arma não letal, mas ela tem um uso restrito. Então, ela é utilizada em casos de suicídio, que a pessoa está tentando retirar a própria vida através de armamento ou uma arma branca. Então, acontece essa janela, como eu expliquei antes. Ou outros casos que têm risco à integridade física e não existe a necessidade de evento morte para o autor. Então, a gente pode minimizar a situação de fatalidade ou de lesão permanente. Então, é utilizada essa arma, ela tem um efeito temporário, mas a eficácia é 100%, porque age exatamente no sistema motor. Então, a partir daí, a gente pode evitar que um autor venha a entrar em óbito, sendo utilizada uma arma não letal. Logicamente, como arma não letal, se for utilizada com abuso, pode ter um resultado morte. Então, na verdade, o ciclo de disparo dessa arma é de 5 segundos. E ela tem um controle de segurança, que é um dataporte, que ela fica registrada no armamento, os 535, quase 600 últimos disparos do armamento. Então, a gente sabe o tempo fracionado do gatilho, a data e o horário. E no local, cada cartucho é numerado, e no local são despejados nada menos que 20 confetes, não tem o número exato para a pessoa não poder colher, mas ficam 20 confetes com a numeração do cartucho. Então, eu sei que em determinado local, tal arma foi utilizada e qual cartucho foi utilizado. O Taser M26 é fornecido com uma mira laser para aumentar a possibilidade de acerto do policial. O dispositivo possui vários modelos de cartuchos e os alcances de cada um é identificado pela cor, podendo atingir até 10 metros e meio. E para manusear essa nova tecnologia, o Terente Uri fez um treinamento especial com os policiais de Cruzeiro. Então, eu fui a São Paulo, como agente multiplicador, ter instrução diretamente com os oficiais que compareceram no BOP, no Rio, no início de fevereiro de 2009, para aprender essa tecnologia e trazer para São Paulo. Então, a partir do momento que eu tive o conhecimento em São Paulo, eu vim e retransmiti para cerca de 30 sargentos do nosso batalhão, já a partir do ano de 2010, início de 2010. Bom, e agora que a gente já sabe como funciona na teoria, eu vou ver na prática as ações do Taser que a Polícia Militar de Cruzeiro tem à disposição a partir de agora. 6, 3, 2, 1... Olha! É forte! Agora o bicho vai pegar! Tô chegando aí, bicho! Tô chegando aí, é de bicho! Pode parar com essa história! Dizem, fazendo difícil! Eu tô! Eu tô chegando! Tô chegando aí, é de bicho! Pode parar com essa marra! Pode parar com isso! Não dá bobeira, não! Cê tá na minha mamão! Segunda-feira é só história pra contar! Não teve ideia, não! Não quero confusão! Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite ou suduro de ruer! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite ou suduro de ruer! Pega um, pega geral! E também vai pegar você! Tropa de elite ou suduro de ruer! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite ou suduro de ruer! Pega um, pega geral! E também vai pegar você!